Música Como se eu te conhecesse de outra vida Porque só de olhar pra você e sem tua vida Eu já sabia que você seria o dono do meu bucetão Vem cá, não solte minha mão Não era minha intenção sentir tudo isso agora Eu sei que você, queria fogosa Mas com você, tudo bem diferente Eu não consigo parar de pensar em você Porque contigo, eu vou onde vagas Porque contigo, não preciso de mais nada Você me quer, me deixa apaixonada De noite vamos brincar, sem pijama Porque contigo, desfruto cada dia Eu amo ter, a sua companhia Mesmo que digam, que estou louca Ainda assim, quero beijar a tua boca Belaqueia a perra No estilo dos velhos tempos Te conquistar bem lento Conheça todos os seus talentos Eu só te peço neste momento E se você me perguntar sobre o futuro Te respondo no putero Você é o meu companheiro desta vida Cúmplice das nossas putarias Prometo cuidar e completar sua viagem Porque contigo, eu vou onde vagas Porque contigo, não preciso de mais nada Você me quer, me deixa apaixonada De noite vamos brincar, sem pijama Porque contigo, desfruto cada dia Eu amo ter, a sua companhia Mesmo que digam, que estou louca Ainda assim, quero beijar a tua boca Porque contigo, eu vou onde vagas Eu amo ter sua companhia Mesmo que digam, que estou louca Ainda assim, quero beijar a tua boca Porque contigo, porque contigo Se não for contigo, é com quem? Porque contigo, porque contigo Se não for contigo, é com quem? Se não for contigo, é com quem?